Agora a gente tá falando de viajar, né bebê? Você já viu as blogueiras postando o hashtag AeroLuke? Ai, como é chique esse negócio! Ai, como é chique! Tudo bem? Corita! Bem-vinda, meu amor! Obrigada! Amei falar sobre isso! Não é? Ai, eu olho, mas me dá uma mistura de inveja com... Ai, meu Deus, né? Não, a pessoa precisa estar montada até pra viajar. Põe o pezinho em cima da mala e tira a fotinha! E vai ser feliz! É, o negócio é estar na pose. Pegou esse negócio, o Corá? Muito, mas não precisa só ser AeroLuke, tá? Pode ser buslook, pode ser... Pode ser! Pode ser Uberlook! Tira foto dentro do Uber aí, você que tá no Uber, tá na internet vendo a gente, aproveita! Eu brinco, né? O táx look, entendeu? O táx look, rodo look, rodo look, claro, gente! Pelo amor de Deus, democracia, por favor! O que importa é estar se achando na pose! Tá no ponto de ônibus, esperando o busão? Pode esperar, mas espera ali, ó! Plena! Pleníssima! Muito bem! Então pegou, não é só blogueira que pode fazer, não! Imagina, a gente pode arrasar! Às vezes a gente vai fazer uma viagem longa, né? Não é? Pô, você ficou guardando aquela graninha, né? Um tempão pra poder fazer uma viagem, você não vai postar um seu look maravilhoso? Eu vou postar, bebê! Entendeu? Hashtag? Aero look mesmo! E vamos dar uma olhada nas fotos aí que a gente encontrou na internet pra você falar um pouquinho o que tem de diferente nesses looks! Tá! Vamos ver esse primeiro! Olha, a Gisele! Ai, meu Deus! Se ela tiver, é bom porque ela quiser, né? É, então, no caso, a Gisele é a Gisele, né? É a Gisele! Ela é uma coisa impressionante! Assim, eu gosto muito do estilo dela porque ela é muito natural! Sim! Certo? Então não é uma coisa montada, forçada, enfim! É o estilo da Gisele, na verdade eu vou falar dessas mulheres que somos todas nós reais, enfim! Eu acho que o mais importante, Mirê, que a gente tem que pensar não só nesse look que a gente tá vendo, é na naturalidade! A gente tem que ser confortável! Você quer falar, porque você tá indo, às vezes, pra uma viagem longa, né? Exato! Então, salto, eu dispensaria nesse momento, entendeu? Só se for aquele saltinho bem... Bem baixinho! Ela tá de tênisinho ali, né? Tá! Sempre tênis! Tênis é o Coringa aí, porque a tênis é muito bonita pra usar, né? Exato! E você viu que legal? Ela tá com os três peças, né? Isso! Porque a Carol falou que você não vai encher a sua mala, mas você tá levando, né? Isso! Você tá levando um casacão com você, ó! É! Ela tá aí com um super casaco, que eu acho incrível! A gente tem que colocar um cardigan, que são os nossos Coringas! Eles são molinhos também, tecidos, por exemplo, um tricôzinho sempre cabe a mais, serve pra você... Ai, de repente esquentou no voo, você aconchega ele e faz um cabelo travesseirinho ali, entendeu? Então, acho que tem todas uma preparação Coringa também pros looks! Mais uma fotinho! Vamos dar uma olhada? Dá! Marina Rui Barbosa! Ai, Marina Rui Barbosa! Olha lá! Olha lá! Olha! 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 Eu acho que assim, leve... Exatamente! Básica, gente! Estão viajando, não preciso estar montada, natural, entendeu? Eu acho que... Tá vendo? Três peças ali também! Perfeito! E o tênisinho! E o tênis! Tênis! Eu tenho que ficar rasteira, gente! Não dá, porque a gente anda muito! Anda! É uma distância muito longa! E é portão de embarque que muda! Ai, vai pra um, vai pro outro! Vai pro outro! Exatamente! Então, você tem as vezes que dá uma corridinha, né? Exatamente! Dentro do aeroporto, pra não perder! Então, você tem que estar o mais prático possível, né? Sempre! Vamos mostrar agora aqui no estúdio, então, a realidade, né? Mais linda do que nunca! Pode entrar aqui, Tatiane, com a sua malinha! Cortando a mala aí! Aproveitar e mandar um beijo pro pessoal da Darf também! As modelos são todas da Darf Models! Obrigada! Ó, que delícia! As mais básicas, gente, vão sempre no jeans! Jeans é coringa, jeans é democrático, jeans serve todo mundo! Certo! E esse daqui tem um pouquinho de elastano, então, o que é legal? Ela é viradinha ali, né? É! Tênizinho, ó! Ela fez uma viradinha ali, ó! Um fio pra você! Linda! Tô de três peças, entendeu? Ai, não é aquele... Claro, como a Carol falou, a gente tem que se programar pro lugar onde a gente vai! Verdade, né? Então, se você sabe que vai... Normalmente, o avião é gelado, né? Então, gente, o casaco não pode ser dispensado nunca, tá? Exatamente! E esse daqui é legal porque ele é levinho, super levinho, gostoso... Não é levinho, gostoso... Mas protege! Exatamente! Então, ela tá como se fosse um leve trecozinho por baixo, eu protejo a parte superior do peito sempre, tá? Perfeito! É, porque... É! E uma dica legal também é, de repente, levar uma toquinha, alguma coisa pra pôr na cabeça, um capuz, sempre é um coringa, por quê? Sempre vem dos metais do capuz também. Tá, tá! Por que que ele é legal? Porque ele protege a cabeça. Às vezes, o vento vem direto na cabeça. E às vezes, quando você desce do aeroporto, né? Quase morre! É, o clima tá super diferente de onde você tava, né? Então, você já tá mais preparadinho. Isso! Obrigada, meu amor! Linda, maravilhosa! Muito obrigada! E com a malinha, tira a cola, ó, coordenando ali também as dessas. Agora vamos ver a Cris. Pode vir, Cris. Olha só, passa a mala pro lado de cá. Isso! Eu gostei muito dessa pegada, porque assim... Ai, amei! Amei, amei! As pessoas têm uma coisa assim com o off-white, com os brancos e tal, putz, vai sujar, de repente, tô na viagem, não tem problema algum. Eu indico sempre essas cores pra viagem escutas. Tá! Tá? É um conjunto super gostoso. Pra ir pra Bahia! Você não ia pra Bahia com um desse? Ah! Uma delícia! Vou pra praia, vou descer rapidinho, entendeu? Não distâncias muito longas, até porque ele é num tecido que amassa. Tá! Então a gente tem que também se preocupar com isso. Eu vou levantar inteirinha, parecendo um... Né? Isso! Só pra ir, montada no estilo Viagens Curtas, esse look sensacional. E ela colocou o mule. Isso! Esse mule é super lindo, super bacana. A pegada agora são as cobras, né? São os bichos, claro, artificiais. Mas assim, só uma salientação, só uma recomendação. É muito legal quando você também, pra Viagens Curtas, porque internacional, ele vai te dar, vai bipar. É verdade. Então você vai ter que ficar sem nada, é porque ele tem metal. Então sempre ficar alerta também às coisas que tem metais, enfim. Outra coisa são os acessórios, tá? Acessórios sempre pequenininhos, porque vai ter que tirar, vai ter que voltar. Então assim, eu até vim assim, de brinquinho pequenininho, coisinha bem pequenininha. É só tirar facinho e saiu. Pronto. Relógio também sempre... Obrigada, querida. Valeu. E quero te perguntar uma coisa. Você é casadíssima? Casadíssima, com o Pedro. Maravilhoso. Juntinho, juntinho, de conchinha, bonitinho, mesmo caminhinho. Se roncar, some da cama. Como some da cama? Você cutuca ele? Tchau, beijo. E ele vai pra onde? Vai pra outro quarto. Vai, linda. É? Dorme com a Olivia. Olha que delícia. Então, dorme com a bebê, ela nem escuta. Coitadinha da Olivia. Então, tanto faz. Não temos problema. O que importa é dormir bem. O que importa é dormir bem. Junto a gente tá, porque a gente tá junto, a gente se ama. Então, é isso que importa. O relacionamento é... Mulher madura, né, gente? Ah, muito, né? Já volto aqui. É pra ter um maridão bom, né? Ai, é, né? Sim, bom demais. Já volto. Vamos lá falar com a Cora agora? Porque a Cora tem uma pergunta que você aí de casa não parou pra pensar, mas ela alertou a gente aqui durante o intervalo e ela vai fazer pro Nelson. Por quê? Porque quem vai viajar e tem criança, né? E aí, pode levar uma mala a mais pra essa criança? Essa é a pergunta, Cora? Essa é a pergunta. O que a gente faz? Porque assim, não só eu, mas como muita gente que tá ouvindo, criança sempre demanda um milhão de coisas. A gente precisa levar uma madeira, mala, roupa, não dá pra levar uma troquinha de roupa, fralda. Como é que a gente faz? Criança tem direito à mala dela e tem direito a levar um carrinho também. Então, ela tem direito à mala. Não importa a idade. Até dois anos, ela paga somente a taxa de embarque, mas mesmo assim ela tem o direito à mala e ao carrinho dela. Acima de dois anos, até doze anos, ela vai pagar como criança, que também tem seu assento, mas também tem mala. Antes dos dois anos não tem assento, vai no colinho. Vai no colo, isso. Mas tem direito à mala. E a mala é o mesmo peso do adulto? Mesma coisa do adulto. Legal. Vamos lá, vou mostrar mais looks. Vamos lá? Vamos lá, pode vir, por favor. Qual que é o seu nome? Isadora. A Isadora chega linda, maravilhosa, bafão essa tua saia. A Isadora tá, não, ela tá super moderna, assim, olha que bacana, ela veio com uma gola rolê aqui, né, que a gente chama popularmente de gola cacharréu. Veio numa combinação em PB, que é clássico, preto e branco. Deixa eu só mostrar o look dela inteirinho, daí a gente fala que você falou da gola rolê e tava lá embaixo no sapatinho. Aí, ó, aí essa é a golinha rolê. Isso, essa golinha aqui, tênis, tá, mais uma com tênis, eu também, tá, vim com tênis hoje, vim com tênis, tá, eu tô super assim, né, eu acho que isso é super bacana, só faltou o casaquinho, mas ela pode chegar desse jeito, levar, tirar cola. Uma outra dica, ó, é amarrar aqui o casaquinho, tá, na cintura, posso amarrar aqui uma jaqueta jeans, posso, jaqueta jeans também, ó, perfeito. Combinação clássica e essa bolsinha, que é um bolsão, né, que eu chamo que a gente pode levar tudo. Que ele falou agora que você pode levar mais a mala. Arrasou bem, obrigada, viu? Valeu, troca a malinha, que a malinha é a mesma pra quatro meninas viajando, todas com a mesma mala, quem é? De novo, oi? Lívia. A hora e a vez dos conjuntos, né, Miriam? Eles são bárbaros, porque eles dão uma ideia de um look total. Você nem precisa pensar nada, só colocar. Olha, um conjuntinho lá dos anos 90 retornou, não é incrível? Isso aqui é uma malinha, né? É. Olha que delícia de usar. Ele é na malha, então assim, eu coloquei um pouquinho de cor e tô de sapatilha. Sapatilha também é legal, super, desde que ela não machuca o seu pé. Também aconselho as sapatilhas pra viagens curtas. Perfeito, tá? Linda, maravilhosa. Obrigada, Lívia. Mais um agradecimento, eu já falei da Daf, mas falo de novo, que emprestou as meninas lindas, maravilhosas aí pra gente gravar. Muito bem, posso forpor o meu hashtag Arulook? Então, pode. A vontade. A vontade, tá lindo, inclusive. Faria um Arulook agora. Nesse look que você tá, eu já colocaria aí um tênizinho, você pode, entendeu? Boa. Põe um bolsão, entendeu? Já era. Ó, clã, alarmira. Ah! Incrível. Arrasa. Obrigada, meu amor. Um beijo grande. Fica aí pra gente tirar nossa fotinha, tá bom? Ótimo.